Prisão pode ser decretada por falta de pagamento de pensão alimentícia a ex-cônjuge. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Assim como acontece em casos de não pagamento de pensão alimentícia para os filhos, quando a pensão determinada pela justiça não é paga a ex-cônjuge, pode ser decretada a prisão do alimentante. Este foi o entendimento dos ministros da quarta turma do STJ ao julgar um pedido de habeas corpus de um homem que teve o mandado de prisão expedido por não pagar a pensão à ex-mulher. De acordo com o processo, a pensão alimentícia de R$ 2.500,00 mensais em favor da ex-mulher foi fixada pelo juiz de primeiro grau, por entender que, por conta da idade avançada e dos problemas de saúde, a mulher não teria condições de trabalhar para se sustentar. No processo de execução, o homem foi intimado a pagar uma dívida acumulada em mais de R$ 63 mil em três dias sob pena de prisão. Como o pagamento não foi realizado, foi expedida a ordem de prisão. A defesa do homem entrou com um pedido de habeas corpus no STJ para tentar impedir a prisão. Mas o relator do recurso, o ministro Luiz Felipe Salomão, entendeu que a lei não faz distinção entre alimentados, seja maior, menor, capaz, incapaz, cônjuge, filho ou neto. De acordo com o ministro, uma vez definidos e fixados os alimentos, o pagamento da pensão deve ser obrigatoriamente repassado, independentemente de este ser maior e capaz e de a pensão ter caráter transitório. Todos os ministros da quarta turma seguiram o voto do relator e decidiram que não pagar pensão alimentícia a ex-cônjuge pode ser motivo para prisão.